A Associação Médica Brasileira, juntamente com a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, estão entendendo essa ação do Ministério, que é uma ação diretiva deles, mas com a associação nossa, como elementos importantes para que as ações se efetivem, como um passo muito importante, porque nos parece, neste momento, que as ações estão sendo direcionadas para aquilo que realmente vai dar efetividade, a eficácia. Porque a sífilis é controlável, a sífilis tem como diagnosticar, a sífilis não precisa muita coisa ser feita. O que vai importar muito é essas ações de interesse, de força e das associações, as nossas, com o Ministério, e com toda a sociedade junto, nós vamos vencer a sífilis no Brasil.